Guilherme Schneider Tio Chico, boa noite. Guilherme Schneider aqui de São Paulo. Olá. Me ajuda num pensamento aqui. O que será que vale a pena? Partir para uma moto das mais conhecidas, das binárias, das mais populares, ou arriscar numa moto cuja marca é nova? Qual que é a minha preocupação? É uma moto popular, uma moto de entrada, de baixa cilindrada, de uma marca, por exemplo, Raul Jui, mas essa marca lá na frente virá uma falecida, uma Sundown da vida, uma Kaczynski, uma Dailin. O que você acha? Vale a pena continuar nas binárias ou arriscar com uma moto diferente? Grande abraço, boa noite. Bom, pergunta muito, muito genérica. Sua pergunta é muito genérica. Então eu vou também responder da forma mais genérica possível. Se você estiver pensando em trabalhar, por exemplo, delivery, fazer entrega, é interessante você ficar com a Raul Jui, eu indico, inclusive, a DK 150, a Chopper Road 150 e as binárias. Eu indico das binárias a CG véia, a 150, não indico nenhuma 160, indico a Pop, a Pop 110 ou a Pop 100, qualquer Pop, vale a pena, indico todas as Cubes da Honda e as Scooters da Honda, de baixa cilindrada. Quando a gente vai para o Picolé Chuchu e a Yamaha, indico todas as motos de baixa cilindrada, principalmente dos motores 150, Facto 150, Phase a 150, Cross a 150, Nel, que é a Scooter, e tem, eu não sei se tem uma Cube, se eles têm Cube, eu acho que eles não têm mais Cube, né? A Yamaha até tirou a Cube que eles tinham, que era incrível, até essa eles tiraram. Então, cara, nesse caso, a Raul Dio é uma boa, porque é uma moto durável, boa, e a JTZ não vai sair do Brasil, não vai, muito pelo contrário, é capaz da Suzuki tirar a operação da mão do JToledo, como eu falei num vídeo, e a JTZ realmente assumir, e só ficar com, assumir simplesmente essas operações aí, de Raul Dio e Kinko, e a JToledo acabar, e a Suzuki do Japão tomar, e assumir a Suzuki do Brasil, que é o que vai acontecer, tá? Daqui a alguns anos. Então, não vejo a JTZ saindo, a Raul Dio saindo, são motos que têm aí uma lucratividade pra eles, vale a pena, ainda valem a pena, trazer pro Brasil, são motos duráveis, não quebram, então nesse caso, vale a pena, tá? Agora, quando você vai pra uma moto, tipo, eu vou dar um exemplo, uma Daphra, Horizon 150, eu não recomendo, aí, eu não sinto segurança nenhuma, porque a Daphra, de uma hora pra outra, pode chegar dizendo, tiramos a Horizon de linha, como eles fizeram com a Horizon 250, eu não confio, nessa linha de baixa cilindrada, como eles fizeram com a Nexi 300, tiraram a Nexi 300, e não trouxeram nenhuma outra moto no lugar, aí eu não confio, Ah, tio Chico, então você não confia na NH 190? Não é isso, a NH 190, ela não tem o perfil pra trabalho, não tem, eu não vejo, tá? Você entende? Porque você falou de moto de baixa cilindrada, quando você fala de moto de baixa cilindrada, eu já vou logo assumindo que, é uma moto pra trabalho, é uma moto que você pode usar pra trabalho, você pode usar pra se deslocar, você precisa ter economia, confiabilidade, aí quando a gente vai pro preço de peças da Hauju, é mais caro, quando você vai pra Yamaha, já é um pouco mais acessível, e aí muitos dizem que a Yamaha ainda é mais caro que Honda, não tem mais isso não, quando você vai na concessionária, é tudo a mesma josta, é caro, e é Honda e a Yamaha páreo páreo, já foi o tempo que a Yamaha era mais cara que Honda, a diferença é que as peças paralelas da Honda, são mais baratas, mas a gente tá falando de peças paralelas, a gente não tá falando de peças originais, quando você vai pra peça original Honda, e peça original Yamaha, é tudo a mesma josta, é caro, mas ainda assim são mais baratas do que as peças originais da Hauju, um pouco mais baratas do que a Hauju, não quer dizer que a Hauju é absurdamente cara, mas a grande vantagem dessas motos chinesas da Hauju, é a durabilidade, as motos são muito duráveis, motor durável, muita gente, ah, porque a Xingling não tem mais isso não, essas motos são as mesmas, essa fabricante Hauju é a mesma fabricante que trazia, que fabrica até hoje a Burgmann, a Intruda 125, que ainda são fabricadas lá na China, entendeu? A Intruda 250 foi fabricada também, aqui no Brasil, então todas essas motos são da Hauju, e vieram sob bandeira, vieram aqui pro Brasil sob bandeira Suzuki na época, então elas são duráveis, tanto que eu faço parte de grupo da Hauju, da Kinko e da DK, desculpa, da DK 150 e da Chopper Road 150, e tá lá, o povo continua com as motos já, beirando aí os 100 mil, alguns já passaram, e tá de boa, a moto tá rodando, ninguém dizendo que a moto é uma porcaria, então nesse caso, eu não vejo problema, e eu não vejo no horizonte, a Hauju saindo, agora, quando você vai pra DAFRA, a DAFRA é muito instável, é muito instável, sabe? Aí se você me fala de Shinerai, o Shinerai eu não vejo, uma JET, por exemplo, que é uma CUBE de 100 cilindradas, ela não é 50 a mais, a JET da Shinerai, eu vejo também vantagem, porque eu não vejo a Shinerai, muito pelo contrário, a Shinerai vai crescer no país, eles agora estão investindo em moto elétrica, então eu não vejo a Shinerai, a Shinerai vende muito aqui no Nordeste, então, a gente tem que ter um estudo de mercado legal, não generalizar, achando só porque a moto é, sua pergunta é interessante, é genérica, mas é interessante, Schneider, mas a gente tem que ter uma visão muito de mercado pra essas marcas, agora, você vai pra Trax, pegar essas motos velhas da Trax, Sandown, essas motos, caramba, complicado, moto que vende em supermercado, essas motos de supermercado, é complicado, lá, em alguns países da América Latina, essas motos, no México, eu vi muito nos vídeos do Alfredo, motos boas, inclusive da Honda, sendo vendidas em supermercado, em locais, assim, em lojinhas pequenas, e que não tem esse problema, inclusive motos chinesas, aqui no Brasil, e elas não saem de lá do mercado, por exemplo, do México, da Colômbia, elas estão lá, são motos mais baratas, mas aqui no Brasil, exatamente pelo fato da gente ter a lei Ferrari, que amarra tudo, e você só pode vender em concessionário, em rede autorizada, dificulta, dificulta, porque se a gente tivesse uma loja multi-marcas, ficaria muito mais fácil, seria muito melhor trazer motos importadas para cá, e não quer dizer que a moto importada, o chinês é ruim, ou o indiano é ruim, não é regra, por exemplo, as motos da TVS são boas, as motos da Kink, da, desculpa, da Sim, que é a própria NH190, é boa, então, é muito, é, está muito diferente hoje o mercado, tá, tem motos boas, os chineses, eles estão fabricando motos boas, os indianos, eles têm problemas de qualidade, de controle de qualidade, mas fabricam motos boas também, então, você fez uma pergunta genérica, importante, mas não, não vejo isso, eu dei essas motos, tá, eu cantei essa pedra, agora, quando você fala de binária, para fechar, a CG160 é um lixo, um lixo, uma porcaria, e que o brasileiro, é a moto mais vendida do Brasil, é uma genuína porcaria, porcaria por quê? Não é porque o motor, não tem cavalaria, não tem torque, não tem economia, tem, mas ela se torna um lixo, por ela não ser nem um pouco durável, então você vai pagar 15 mil reais numa moto, que vai durar 60 mil quilômetros, ponto, com 60 mil quilômetros, ela vai quebrar alguma coisa, você vai ter que levar para, para consertar, se o motor não for para o saco, e aí 100 mil é garantido que ela quebra, esse motor é datado, então, é a moto mais vendida do Brasil, nós somos um povo que aceita, somos um povo dócil, desde quando os europeus vieram para cá, a gente é dócil até hoje, a gente aceita, de boa, a moto mais lixo do Brasil, é a mais vendida, então, quando você fala de binária, quer dizer nada, tendo? Tchau. 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 Tchau.